Oi, turma! Bora lá, turma! Bora lá, turma! Bora pra segunda-feira linda! Que calor, velho! Segunda-feira linda, turma! Olha o calor! Chora! Não vou negar! Não vou negar! Chegou a hora! Vai desabar! Pode chorar! É o teu castigo! Bora, turma! Bora! Bora pra segunda-feira linda! Acho que é a melhor segunda-feira dos últimos 15 anos que o São Paulinho passou! Ô, caralho! Ressaca boa no título, cara! Puta que pariu! Muito tempo, né? São Paulinho esperando isso! E veio, cara! Graças a Deus! Chegou! Ô! Nestor é o atleta que mais cresce com o título! Ah, ele foi decisivo na final! Parabéns, Nestor! Foi decisivo na final! Acho que sim! Eu sempre falei aqui, né, mano? Antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like! Compartilha o bicho! Compartilha o bicho! Compartilha o bicho! Compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu gostosinho, que é muito importante Para o crescimento do canal, mano Dá com o dedão no like aí, beleza? Ó, turma Bora lá então, para mais um vídeo Aqui do canal do Louco, tá certo? Vou deixar o link da Bet Nacional para vocês aí Para vocês estarem fazendo a sua Fezinha no link No primeiro comentário fixado Vai estar o código do Louco São Paulino da Bet Nacional Para vocês estarem fazendo o seu cadastrinho aí E quem sabe Ganhar um dinheirinho extra Lá na Bet Nacional, a Bet de todos A Bet do Vinícius Júnior, a Bet da Ludmila Ó, tem jogo em Libertadores, quarta-feira Palmeiras e Boca, o Corinthians joga amanhã Para o Fortaleza pela Copa Sul-Americana Então tem muito jogo nessa semana aí O São Paulo pega Curitiba, quarta-feira O Vasco hoje venceu a América Mineira 1x0, muito jogo Tá certo, mano? Ó, mano, olha lá E a ressaca do título, como é que foi Sua segunda-feira, São Paulino? E para a tristeza dos antes O São Paulo voltou, irmão Você deve ter aguentado de São Paulino chato hoje, irmão Puta que pariu Que você deve ter aguentado de São Paulino chato hoje Não tá escrito no geni, cara Eu vou me ouvir, eu acho um vídeo aqui Peraí Croiz, esse aqui eu vou mostrar pra vocês um vídeo do Croiz Croiz é um corintiano Lá no canal décimo quarto Olha o que ele fala do São Paulino O que ele fala Porque o São Paulino tem a porra dos três mundiais E os três libertadores Então, você discutir com um filho da puta desse Ele vai falar dessa porra com razão É um torcedor chato Que consegue te vencer no argumento Com a porra dos títulos que existem É verdade, mano São Paulino é assim mesmo Mano, e é verdade Quantas vezes você discutiu com o São Paulino Mesmo na fase ruim É lógico que hoje Durante muito tempo o São Paulino tava mais de boa Tudo mais quieto Até porque ele não tava ganhando nada Mas sempre tem aquele São Paulino chato E tem Eu já fui muito insuportável Hoje não, hoje eu sou de boa Eu já fui Mas quando eu era muito chato Quando eu era insuportável Era na época da fase boa do São Paulo, mano Aí eu era e ninguém me aguentava Na época do tricampeonato da Libertador Do tricampeonato da Libertador Do tricampeonato do Brasil Nossa Mas mesmo nessa época de fila Ô louco Desde essa época de fila Tinha muito São Paulino Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente fala Que o torcedor mais chato do Brasil É o São Paulino Eu ainda acho que o Flamengu Isso o corinthiano é foda de aguentar Com a boca do céu Tá certo? Eu vejo o corinthiano mesmo falando Já vi o corinthiano palmeirense falando aí Que o São Paulino é quando tá na boa Aí agora É na Copa do Brasil, irmão Campeão de tudo Você tá louco Tem mais uma aqui, ó Tem mais uma aqui Quer ver, ó? Tem mais uma aqui Do 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 O Krois, ó Ó o Krois Tem mais uma aqui dele, ó Quer ver aqui, ó Tem mais uma dele aqui Ah, meu amigo Vocês falaram que o corinthiano O torcedor é mais chato O Flamengo Não, é Eu tô falando isso a boa Primeira vez que eu vim aqui, véi Eu falei, cara Torcedor mais insuportável Que é a porra do São Paulino Qualquer coisa Tem que maquiar Tem que maquiar É a mesma coisa Vamos repetir E é a verdade Não tem o que dizer Não pode deixar o São Paulo ganhar nada Nunca mais Porque Não existe torcida mais insuportável Com o problema do São Paulo Que nem ganhou ainda Ganhamos Ganhamos Esse é o mercado Vocês tem que ficar felizes Fala assim, ó Cai pro campeão Olha as ideias do maluco Vou reforçar, meu amigo Vocês falam que o corinthiano O torcedor é mais chato Não, é Eu tô falando isso a boa Primeira vez que eu vim aqui, véi Eu falei, cara Torcedor mais insuportável Que tem a porra do São Paulino Qualquer coisa Tem que maquiar Tem que maquiar É a mesma coisa Eu repetir E é a verdade Pior que é, cara Se o cara vai discutir esse futebol Com o São Paulino O São Paulino Pode estar na fase Que tem Foda-se Daí tem 3 Libertadores 3 Mundial E é verdade, meu Uma vez o São Paulino Tá perdendo o argumento Olha lá Já ganhamos 6 Copa do Lembrando 6 Sou tricampeão Mundial Olha lá No Brasil Chegou de vez E o brasileiro Já ganhamos 6 Lembrar você Sou campesão Mundial É tudo rápido Ficou boa A Copa do Brasil Chegou de vez O brasileiro Já ganhamos 6 Lembrar você Sou tricampeão Mundial A Copa do Brasil Ganhou de vez A Copa do Brasil Chegou de vez No brasileiro Já ganhamos 6 Lembrar você Sou tricampeão Mundial Olha lá Essa música Mas é verdade, cara Eu vou falar Para você Eu já fui Mas agora Vocês vão ter Que aguentar Porque o São Paulino Não é foda Todo torcedor É chato, né, mano Aquele que gosta Nossa Hoje eu vi um vídeo Tem esse vídeo Aqui também Que é top Peraí Olha essa Flamenguista Aqui Olha essa Flamenguista Perdeu o time Perdeu o time Perdeu o time Perdeu o time Gabigol Gabigol Com a camisa 10 A gente vai ver Flamengo e Real Madrid Numa final de mundial Não entrei aqui no assunto Do tanto de dinheiro Que o Flamengo tem Então assim Se tem algum rival Ainda nesse vídeo Eu quero que você Esteja muito assustado E se tem Flamenguista Aqui Falta só 10 dias Para a gente ver Esse time jogar Então tem tudo Para ser um ano Incrível Chora rival A maior zicada Do futebol Que essa menina Zicou o Flamengo Não está inscrito Nesse vídeo Meu irmão Ela pareceu Do Neto O Neto postou O vídeo dela Hoje Caralho 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 Juro por Deus Pera aí Pera aí Pera aí Turma Acha depois O Neto Botou o vídeo Dessa menina Ela chama Yasmin Que zicada Que ela deu Do Flamengo E não ganhou nada Ela fez esse vídeo No começo do ano Irmão Tá certo Oh delícia Oh delícia Oh delícia Amarumero Vai viver No seu Adeus Delícia Oh delícia Nossa O Paulo Agora tem que focar No campeonato brasileiro Mas que foi Bom demais Estou assistindo aqui Programa de esporte Nem assisto mais Programa de esporte Mas hoje tinha que assistir Não assisto O resenha aí Do Perral Talos Fabiano E o Lugano ali Mas hoje Tem que ser Hoje eu sou assistindo Programa de esporte Coisa boa Turma O Lugano Foi assaltado Lá na porta do Monubi Pegaram uma moça Também Com uns 15 telefones Vou falar Para o seu irmão Infelizmente Parece que Um torcedor De São Paulo Faleceu Jogadores de São Paulo Foram comemorados E perto do portão Principal Do Morumbi Ali A torcida Estava ali Aglomerou Muita gente O Arboleiro Com o Calera Comemorando Tudo O Anjo do Flamengo Queria sair E tinha muita gente Tudo A polícia chegou Batendo cacetete Jogando água Cavalaria Chegou E parece que Teve um São Paulino Que foi pisoteado Infelizmente Ele veio a falecer Eu acho que não precisava Desse jeito aí Tudo Mas Infelizmente Infelizmente O São Paulino Veio a falecer É É foda É complicado Eu vi as imagens Eu acho que não precisava Da Daquela agressividade Da polícia A polícia chegou batendo Eu acho que não precisava Infelizmente Um veio Parece que Foi pisoteado Pela cavalaria Da polícia Tá certo O São Paulo Acho que ainda Não se manifestou Eu não vi Mas já já O São Paulo Deve se manifestar Tá certo E o Lugano Foi assaltado Assaltaram O Lugano Assaltaram O Lugano Lugano pegou Conseguiu pegar o cara Lugano conseguiu pegar o cara Eu vou falar Para você Negócio Tá certo Pelo amor de Deus Esse palou Conseguiu pegar o cara Quer ver Eu vou ver se consigo Mostrar o vídeo Para vocês O Lugano Tá lá Tirando o selfie Com a turma Tudo mais Quando vê O cara Passou e pegou O telefone dele A sorte Que o Lugano Conseguiu pegar O cara Segura aí Pera aí Aqui mano Você viu lá Vendo aí Pegou o cara Pegou o cara Quer ver E pegou o cara O cara O cara Chega A polícia Chega A polícia Chega A polícia pegou o cara pegou o cara o Lugano falou aqui que o celular dele já foi recuperado então é isso turma aconteceu de tudo no Murubi foi uma festa linda e os antes agora fica tudo vai ter que aguentar os São Paulinos e a ressaca foi boa demais tá certo mano vou ver se eu faço um vídeo aqui vou ver se eu consigo fazer é que eu não sei pôr aqui vou ver se eu consigo fazer eu vi algumas reações cara nossa dos gols foi legal demais valeu turma tamo junto tá calor pra caralho valeu tamo junto o São Paulo é campeão é nóis obrigado todo mundo valeu tamo junto é nóis valeu